Captação de recursos para cursos profissionalizantes, captação de recursos para cursos técnicos, para capacitação, para inserir homens e mulheres no mercado de trabalho, atendendo assim a demanda das empresas, das indústrias, capacitando ele para que eles possam abrir seu próprio negócio, sua MEI, sua microempresa, sua empresa individual, para que eles tenham uma renda, aquecendo a economia. Você sabia que tem muito recurso para isso, que pode ser destinado a prefeituras, entidades sem fins lucrativos, governos estaduais, que as câmaras municipais deveriam cobrar isso e poderiam apoiar também esses projetos e as assembleias legislativas também. Por exemplo, você poderia ofertar um curso de barbearia, como abrir e montar uma barbearia, como gerenciar uma barbearia, como se tornar um bom barbeiro e assim que a pessoa possa ter a sua própria renda, não dependendo do governo. E aí